Eu gostaria de ter o Camilo Zidhiatti do NACOM Studio no Brasil, e terá o Mariano em inglês para traduzir. Primeiro, eu não vou falar em português, mas se você não entender o inglês mesmo... Então, desculpe-me por falar em português, mas você gostaria de entender o meu inglês. Bom, eu estou aqui para fazer algumas provocações, na verdade, falar um pouco de como a gente pensa do consumidor quando a gente está fazendo um modelo de negócio, quando a gente está fazendo um projeto. Uma coisa que a gente discutiu muito até nos últimos dias. Ok. Eu estou aqui hoje para... Oh, sim. Então, eu estou aqui para fazer algumas provocações sobre como a gente pensa do consumidor quando a gente está chegando com modelos de negócio para jogos digitais. Primeiro, falando um pouco sobre o público consumidor de jogos hoje. Então, primeiro, falar um pouco sobre o público consumidor de jogos hoje. Durante muito tempo, a gente teve uma visão extremamente fechada sobre o que era o consumidor de jogos. Por muito tempo, a gente teve uma visão extremamente limitada sobre o que era o consumidor de jogos. E se imaginava que era aquele cara que ficava trancado em casa, que tinha péssimas relações sociais. E, na verdade, isso mudou muito nos últimos tempos, principalmente pela questão da conexão e das redes sociais. E também mudou muito o perfil de idade dessas pessoas. Também se imaginava que eram crianças na maioria e hoje a gente considera pessoas até 50 anos, pessoas que jogam todo dia. E hoje, cada vez mais a gente entende que essas pessoas, elas, que são quase todo mundo, elas conseguiram desenvolver habilidades sociais muito fortemente. E hoje, nós também entendemos que os jogadores, que são praticamente todo mundo, foram capazes de desenvolver habilidades sociais muito intensamente. E uma coisa que eu tenho notado, que tem mudado muito no perfil das pessoas que usam tecnologia, que existe uma busca por uma coisa que a gente chama de hibridismo. Que existem várias tecnologias sendo lançadas para fazer uma ponte entre a vida real e a vida virtual. Coisas como o Google Glass e vários outros dispositivos que têm a ver com isso. E é muito forte também o uso da tecnologia junto ao corpo, o que a gente chama de wearable tech. também é muito intensivo. E isso, para mim, não é nada mais, nada menos do que a vontade que as pessoas estão de viver no mundo real de novo. Sem abdicar de toda a informação que se ganha através das redes. E procurando muito esse contato entre as pessoas, esse contato social real. E realmente procurando realmente, porque o contato social mediado, não é satisfeita de sua própria. E isso também, para mim, traz uma questão que as pessoas estão buscando o que a gente chama de pertencimento. E isso modificou muito o padrão de consumo. Hoje a gente tem alguns tipos de consumidores. E isso realmente mudou os padrões de consumidores. Hoje nós temos alguns tipos de consumidores. Que estão sendo identificados hoje. Coisas como o Presumers e os Custowners. Que estão sendo identificados hoje, coisas como o Presumers e os Custowners. Que são pessoas que, no caso dos Presumers, são aquelas pessoas que usam muito o crowdfunding, que elas querem dar início a alguma coisa, querem participar desse início. E os Custowners, eles querem participar do processo inteiro. Eles se identificam tanto com algumas marcas, isso acontece muito com relação à moda, com relação à comida orgânica, que eles querem contribuir todo mês, como se fosse um associado do produto. E os Custowners são um pouco diferentes. Eles se identificam tanto com um produto ou uma marca que eles querem ser um associado, um sponsor consistente. Isso é muito comum na moda e na comida orgânica. E isso, para mim, tem muito a ver com a história de pertencer a alguma coisa, de fazer parte de um grupo e de querer ser identificado dessa forma. Para mim, isso é realmente tudo sobre querer pertencer, querer ser parte de um grupo e sentir que você pertença lá. Uma questão que a gente tem discutido muito em cima de modelos de negócio é a relação durante muito tempo... Uma coisa que a gente tem discutido muitas vezes sobre modelos de negócio é a relação entre... Por um longo tempo! A gente tem discutido durante muito tempo. Tudo que a gente se baseou, baseou em coisas que vieram da relação industrial, da revolução industrial. Ok, então, a gente tem discutido durante muito tempo. Tudo que a gente tem discutido é baseado na revolução industrial, os mudanços que aconteceram. E muito depois, em cima da teoria do gênio egoísta, que prevê que tudo é competição, tudo é competição. E também, muita de uma teoria de gênio, que estabelece que tudo é sobre competição. E hoje eu acho que a gente consegue compreender que, pelo menos eu acredito muito nisso, eu sou bem otimista. E hoje eu acho que nós podemos entender, ou pelo menos eu acredito, porque eu sou uma optimista de natureza. Que a empatia é a chave para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo e com quem a gente está se relacionando. A empatia é a clave para nós realmente podermos entender o que estamos fazendo e quem estamos se envolvendo. E dentro dos próprios modelos de negócios, a gente tem ferramentas que nos possibilitam chegar mais perto dessa pessoa. Sem tratar como uma entidade, como o cliente, o público-alvo, sem ser uma coisa... Sem tratá-los como essa entidade, como o cliente, ou algo assim. E para mim, outra coisa que tem chamado muito a atenção nos modelos de negócios é que, em algum momento, a gente esqueceu de contar histórias. Algo mais que realmente me pertence em termos de modelo de negócios é que, em algum momento, nós esquecemos de contar histórias. Nós deixamos isso um pouco de lado, inclusive na educação. E na educação, nós também colocamos isso um pouco de lado. A gente acaba trabalhando sempre com coisas pontuais, coisas pontuais, mas não cria essa familiaridade e essa relação de como contar uma história. Nós constantemente trabalhamos com coisas em uma maneira linear, mas esquecemos de linká-las de uma forma que formam uma história. Só para encerrar, eu queria falar sobre dois exemplos rapidinhos. Um é um projeto que eu estou trabalhando junto lá no Brasil, um projeto junto com a Rovio, que é o Angry Birds Playground. Um é um projeto que eu estou trabalhando com o Rovio no Brasil, e é o Angry Birds Playground. Que é um projeto de educação, todo baseado em gamificação, para crianças de 3 a 6 anos. Esse é um projeto de educação, todo baseado em gamificação, e targetado para crianças de 3 a 6 anos. Que consegue tratar as crianças como seres individuais, ao mesmo tempo dá um senso de comunidade. Através de pensamento crítico e tomada de decisão. Através de pensamento crítico e tomada de decisão. Então, só para encerrar, eu acho que tudo isso tem muito a ver com esse processo de empatia, esse processo de entender as pessoas. Tem muito a ver com verdade, com o que a gente chama de nu frontal. Tem muito a ver com a verdade e o que a gente chama de nerdidade. Que as pessoas conseguem, durante muito tempo se falou sobre transparência, as companhias falaram sobre transparência, tudo se falou sobre transparência, só que a gente agiu muito pouco a respeito disso. E eu acho que é isso que as pessoas estão buscando no todo, no final, ultimamente. E eu acho que, no final do dia, isso é realmente o que as pessoas estão atrás. Obrigado. 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 Obrigado.